Detentos do Piauí tem ganho a oportunidade, é ganhar a oportunidade de aprender um ofício e ainda diminuir a pena. Isso por meio de um programa de ressocialização em que eles trabalham como pedreiros. Mãos à obra, o Fernando que cumpre pena no regime semiaberto por tráfico de drogas, é um dos reeducandos que integram o grupo de 15 internos, responsáveis por realizar uma reforma no estacionamento da Secretaria de Justiça, localizado no Centro Administrativo Zona Sul de Teresina. O meu erro foi de ter, de ter, de ter, mexer com droga, entendeu? Aí eu pensava que ninguém ia descobrir, realmente tenho especialista para descobrir sobre esse momento, mas graças a Deus, no meu momento, não tenho mais esse momento de estar mais esse crime de tráfico internacional, entendeu? O trabalho integra o projeto de ressocialização da Secretaria de Justiça, que capacitou mais de 80 detentos em cursos de pedreiros de alvenaria dentro da colônia agrícola Major César. São internos que se interessaram pela essa qualificação e, nas aulas práticas, a gente sempre procura algo que seja construído, que venha a qualificar eles mais ainda, dentro dessa área. E aqui a gente tirou como uma parte do estacionamento da Sejus e da SEAD, que é uma melhoria que eles estão fazendo aqui no estacionamento, utilizando a prática do curso que eles adquiriram recentemente. E essa estrutura aqui de concreto utilizada na reforma também foi produzida pelos reeducandos na fábrica de pré-moldados que fica na colônia agrícola Major César. E a cada dia de trabalho, eles também conseguem reduzir a pena. Além da remissão de pena, e a cada três dias trabalhado tem uma menos, mas o mais importante é eles adquirirem essa nova profissão e despertarem nele um objetivo de vida. Porque já é notável, no meio deles, a gente perceber alguns já fazendo planos. Para detentos como o Maurício, o curso de pedreiro tem sido uma oportunidade de reescrever a história dele. Natural de colocar o município localizado ao norte do estado, ele também cumpre pena por tráfico de drogas. Foi porque a ganância por dinheiro, né? Aí eu me envolvi e estou aqui. Eu estava na minha residência, fui preso de madrugada, às 5 horas da manhã. O Maurício já trabalhou como tatuador e reconhece as marcas negativas que as escolhas erradas deixaram na vida dele e da família. O detento agora diz que quando cumprir a pena, pretende reescrever uma nova história. E com a colher de pedreiro, acredita que poderá reconstruir a vida. Está faltando só uns meses para mim ir embora, em nome de Jesus. Eu vou orgulhar a minha família, em primeiro lugar Deus, em segundo a minha família, em nome de Jesus. Essa oportunidade que todos precisam.